Deus aprende! Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus, nesta nação... Glória a Deus! Cumprimentamos a todos os irmãos que já estão videologados com a paz do Senhor. Estamos iniciando mais uma programação da superintendência. E hoje aqui, a sede diária Curupaiti, da sub-região Centro-Sul. Na qual temos como pastor-presidente, pastor Humberto Schmidt. Pastor-superintendente da juventude, pastor Adriano Lissidoni. E como supervisor, nós temos o presbítero Roque. Então, gostaria de já nos apresentar. Eu sou a irmã Sara. Aqui à minha esquerda está a irmã Veridiane. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus! Então, antes de tudo, eu quero pedir para você que está nos assistindo, compartilhar essa live, compartilhe aí com seus amigos, com seus familiares, nos grupos. Que hoje temos um tema muito especial. Aleluia! Um tema que é a nossa base cristã, a nossa base para ter uma comunhão com Deus. Então, compartilhe aí, interaja no chat que nós estaremos lendo. E nos conte aí da onde é a sua área, da onde você está falando. E, meus irmãos, então, o tema de hoje é andar como Jesus andou. Aleluia! É um tema extremamente importante. Como eu disse, é a nossa base. Se nós não entendermos a importância disso, nós não vamos conseguir seguir em frente. Então, nós nos baseamos no versículo que está em 1ª Epístola de João, capítulo 2 e versículo 6. Os irmãos que tiverem a Bíblia em alcance, leiam juntamente comigo, que diz... Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Muitas vezes a gente escuta essa frase, né, Irmã Veridiane? Anda como Jesus andou. Vamos andar como Jesus andou. Mas a gente não entende o real significado de andar como Jesus andou. O que significa isso? Significa nós sermos o que ele foi e sermos o que ele é. E isso abrange diversos assuntos, diversos aspectos que nós podemos citar. Vários tópicos. Exatamente, porque se a gente olhar para Jesus e olhar para nós como ser igual a Jesus, como andar como Jesus andou. São pecadores. Exatamente. Nós olhamos para Jesus que veio à terra, passou por aflições, passou por um turbilhão de coisas e mesmo assim foi perfeito, não pecou, foi santo. E nós olhamos para nós com tantos erros, com tantas falhas e nos perguntamos como ser igual a Jesus assim. Mas se nós nos esforçarmos através da palavra, nós conseguiremos ser. Está no caminho ali, né, Irmã? Estamos no processo, né, para chegar até o reino dos céus. O caminho à perfeição. O caminho à perfeição. O caminho à perfeição. Até então que eu estava, né, quando a irmã Sara me convidou para participar do programa, eu fiquei meditando no programa e fiquei meditando no tema, né? Sim. Que não basta só dizer que está nele, né, sim andar como ele andou. Sim, porque muitas vezes a gente levanta como se fosse uma bandeira de Jesus. Bah, eu amo Jesus, eu gosto de Jesus. Eu já ouvi até uma pessoa falar, bah, Jesus é um cara legal. Mas como se fosse qualquer coisa, como se Jesus fosse um vizinho, um parente. Que tu acha legal, mas não, Jesus é Deus. E nós temos que tratar assim, né? Porque não basta a gente dizer que está na igreja, não basta a gente frequentar a igreja. Porque a gente pode estar na igreja e não estar vivendo como Jesus viveu. Senão nós vamos estar agindo igual os fariseus, né? Exatamente. Sendo hipócritas, né? Pensavam que sabiam de tudo, mas não conheciam o verbo que estava ali na frente deles. Até então que isso é tão verídico, isso é tão verdade que uma das cidades, né? Que Jesus amaldiçoa, né? Que é Corazim. Ali quando ele amaldiçoa. Eu estava vendo esses dias. E o templo, o templo em Corazim, dentro do templo do Senhor, havia a escultura de deuses. A gente vê que não basta conhecer. Uma mitologia grega dentro do templo do Senhor. Então, muitas vezes não basta só estar dentro da igreja, né? Precisa estar com Jesus dentro de nós. Exatamente. Não basta só conhecer, né? Até. Muitas vezes pode... Desculpa te interromper. Que muitas vezes a gente pode até conhecer a biografia de Jesus, a genealogia de Jesus, mas não conhece Jesus verdadeiramente. Eu posso dizer assim que eu vou pra dois anos da minha conversão e todos os dias é um aprendizado. Todos os dias a gente aprende a ser um pouco mais parecido com Jesus, porque... É um processo, né? É um processo, né? Em questão a como tratar as pessoas, em questão como amar, em questão como perdoar. A ser igual a Jesus, sabe? Sim. Até então que eu estava meditando, né? Como eu estava dizendo. E Deus me deu uma passagem muito, muito linda. Que é uma verdadeira... É um verdadeiro versículo. É uma verdadeira passagem que realmente nos mostra como nós temos que andar como Jesus andou, né? Que eu gostaria de ler com os irmãos. Aqueles que estiverem nos assistindo. E quiserem abrir as suas Bíblias aí em seus lares, em suas casas. Muitos estão a caminho de casa agora em seus carros. Mas que se quiserem abrirem as suas Bíblias comigo em Filipenses, capítulo 2, do versículo 5 ao 8. Que diz assim a palavra do Senhor. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Glória a Deus. E é tão, é tão, é linda essa passagem. Teve um irmão que foi ministrar um estudo na nossa igreja. Os nossos irmãos estavam em retiros, retiro dos cavaleiros. E no sábado na consagração, como a consagração é aberta a toda igreja, eu estava lá. E o irmão ministrou algo que realmente eu guardei profundamente no meu coração. Sobre realmente entrar e se aprofundar naquilo que a gente lê na Bíblia. Não simplesmente ser palavras soltas, mas sim ter uma mente espiritual, uma visão espiritual. Pra conseguir interpretar aquela passagem, sabe, como se realmente isso estivesse ali. Sim. E eu fico imaginando, sabe, porque várias passagens bíblicas e também vários estudos, né, na palavra do Senhor fala que Jesus sentia tanta dor que ele chegou a sua sangue. E vários médicos, vários médicos dizem que é necessário muita dor. E eu estava vendo um estudo ontem, aonde dizia que a dor também, ela não é só na dor física, mas é uma dor na alma. Exatamente. Pra suar sangue, a dor, ela também, além de ser física, ela é na alma. Ela é no profundo. É algo muito mais profundo, né. É algo muito mais profundo. E eu comecei a imaginar Jesus ali, sabe, sofrendo, morrendo, sendo humilhado. Porque muitas vezes, né, em várias pregações a gente, a gente pensa assim, pá, Jesus morreu pela gente, mas foi muito além disso. Ele não só morreu como ele foi humilhado pela gente. Guspiram em Jesus pela gente. Perseguido, humilhado, torturado. Foi açoitado pela gente. Não foi só o morrer, mas pela graça e misericórdia de Deus. Deus, Jesus, ele viveu pela gente também. Exatamente. Porque antes da morte, vem a vida. Isso é óbvio. Mas Jesus, ele teve que viver. E nos anos que Jesus ficou ali operando muitos milagres, o ministério de Jesus, né, foi um ministério muito lindo. Quando a gente lê a Bíblia, a gente vê, nossa, que ministério lindo, sabe, é um ministério de Jesus. E a gente, muitas vezes, a gente fica pensando assim, né, bah, que não sei o que, mas Jesus só morreu. Mas, sabe, irmã Sara? Não foi só um morrer. Não foi só um morrer, sabe? Foi ter vivido, ter nascido, ter... Porque ele era muito humilhado ali quando ele dizia que ele estava no pai, o pai estava nele, quem bebesse dele nunca mais teria sede, quem comesse no corpo dele nunca mais teria fome, até que muitos deixaram Jesus, porque acharam muito duro o discurso. Então, quantas coisas Jesus não teve que viver, ver que mesmo assim ele pregava sobre o arreprendimento, ele pregava contra o pecado, ele pregava contra a hipocrisia. E até então que ali em João diz que ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Imagina Jesus sabendo que ele teve que viver e depois ia saber que ia ter que morrer por um povo que rejeitou Jesus. E mesmo assim, ele foi, seguiu em frente e não desistiu de nós. E não desistiu e hoje nós podemos estar aqui. Se hoje nós estamos aqui é porque alguém lá atrás fez um sacrifício por nós. Glorificado. Então, queira ser como esse Jesus que morreu por você, que morreu por mim, que morreu por todos nós. Muitas vezes a gente olha assim, né, as pessoas, elas querem muito ter um ídolo, alguém que elas possam ser igual, se vestir igual, falar igual. Um jogador de futebol, um artista. As pessoas até mudam, tem pessoas, né, que se transformam em Barbie, em Ken. Sim, fazem cirurgias plásticas, mudam completamente para se parecer com pessoas que não vão levar a vida delas a nada, né. Até vão, né, mas não aonde nós queremos chegar. Dizem amá-las, né, mas ama a fama, ama o dinheiro que elas proporcionam. Mas Jesus, ele morreu por você por um amor verdadeiro. Um amor que não se pode trocar. O amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Então, eu gostaria aqui de observar no versículo 3, ainda de 2 João, que diz aqui, 1 João 2, versículo 3, que diz Se diz que me ama e não guarda os meus mandamentos, é mentiroso. Então, nós precisamos guardar isso no nosso coração. E muito mais importante é colocar isso em prática na nossa vida. Porque a gente vê ali o apóstolo Paulo, ele diz, Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Mas ele não apenas fala. Se a gente olhar para a vida do apóstolo Paulo, para o ministério dele, para tudo que ele passou, por toda a perseverança, por tudo que ele passou por amor a Cristo, a gente vê que verdadeiramente ele era imitador de Cristo. Não só falava, eu sou imitador de Cristo, Mas a gente podia ver um exemplo na vida dele. Até então que, se eu não me engano, era Ananias o que foi curar a cegueira de Paulo. E Jesus, Deus, me perdoem, antes de mandar Ananias, ele disse assim, que eu vou mostrar para ele o que é sofrer pelo meu evangelho. Exatamente. E sofreu, né? Sofreu. Sofreu bastante. Pelo evangelho de Jesus Cristo. Sabe, irmã Sara, o que me chamou a atenção, enquanto você estava lendo, é aqui no versículo 4, de 1 João 2, 4, que diz assim, E nele não está a verdade. E em João 14, 6, diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, aquele que não está na verdade não está em Jesus. Porque aquele que está em Jesus, está no caminho de Jesus, está na verdade que é Jesus e está a vida. Exatamente. E se a gente for olhar aqui, basicamente todo esse capítulo, até se virar a página, a gente vê que é muito falado amar uns aos outros, guardar os mandamentos. Porque se a gente for parar para pensar, a gente olha muito para os grandes feitos de Jesus, claro que são importantíssimos. Importante. Grandes feitos, as curas, os milagres, tudo que ele fez. Mas a gente esquece de guardar os pequenos feitos. Que ele nos manda amar uns aos outros, servir, olhar com amor para os nossos inimigos. E isso a gente deixa de canto. E olha só para os grandes feitos. Mas a gente precisa fazer e cumprir os pequenos feitos para conseguir realizar os grandes feitos. que nem muitas, quando Jesus fala ali, né? Que ainda nós vamos fazer obras maiores que essas. Nós pensamos em milagres, nós pensamos em prodígios, nós pensamos em maravilhas. Que também é algo maravilhoso. Que é algo extremamente da graça e misericórdia da parte de Deus para com a nossa vida. Mas nós esquecemos que também é o amor de Jesus. O amor. Porque Jesus aqui, ele fala em João 17, 5, fala assim, E agora glorifica-me, tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Glória a Deus. Sabe, teve uma vez que eu estava conversando com o meu noivo e a gente parou nesse versículo. E a gente ficou meditando e eu me lembro que ele disse que Deus tinha dado uma revelação do que era a glória. Que a glória era o amor de Deus. Porque, vamos imaginar, Deus. Deus sendo Deus, majestoso, poderoso, maravilhoso. Por que que Deus iria criar o ser humano? Porque Deus é uniciente, unipresente, unipotente. Ele sabia que nós iríamos pecar, que nós iríamos errar, que nós muitas vezes iríamos negar o nome dele. Mas foi por amor. Tudo por amor, né? Porque eu não acredito que Deus fez de última hora o plano da salvação. O plano da cruz não foi um plano de última hora. Isso é algo que já estava projetado há muito tempo. Há muito tempo. A gente nem imagina, a gente nem consegue ter uma... Exatamente. Com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Antes que o mundo existisse, Deus, Deus, todo poderoso, já tinha um plano de salvação. Já tinha um plano que ele traria o Filho, Jesus Cristo. Pra morrer. Pra morrer por nós. Pra ser crucificado por nós. Porque muitas vezes nós pensamos assim, né? Ah, mas Jesus fez prodígios. Jesus fez maravilhas. Mas lembre-se, meu irmão, minha irmã, que Jesus só veio pra esta terra para viver e para morrer por mim e por ti. Não veio junto com o ministério de Jesus, assim como nós, numa caminhada com Deus. Nós podemos ser usados em milagres, nós podemos ser usados em profecia, nós vamos anunciando e pregando o evangelho de Jesus. E é isso, porque Jesus, ele deu uma ordem, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Nós, apesar de toda a caminhada que nós temos, noivados, casamentos, amizades, cursos, dimissões, mas... A nossa maior missão que nós vimos, que Deus chamou, chamou os filhos e filhas dele, foi para levar o evangelho. E, primeiramente, antes da gente levar o evangelho, a gente precisa viver o evangelho. Assim como o Timóteo fala, cuida de ti mesmo e da doutrina. Porque se a gente for pregar pra alguém e não viver isso, é como se tu estivesse anunciando algo, vendendo um produto que tu nunca experimentou. É que nem uma receita, né? Vamos supor, tu vê uma receita na internet, né? Uma receita de bolo, uma receita de salgado, enfim. E tu, bá, tu acha tão boa. E aí, quando vem, chega alguém pra ti e fala assim, bá, queria uma receita pra fazer. A família vai lá em casa e tu dá aquela receita. E tu fala, bá, que não sei o que. Mas tu já fez. Não. Aí tu já vê que a pessoa, ela meio que fica meio assim de fazer. Porque ela não vê convicção na tua fala. E ali em Tiago, ele fala pra nós não sermos só ouvintes. Mas sim praticantes. Daí a gente não tá mais fazendo parte da multidão que apenas ouve. Mas a gente se enquadra nos discípulos que seguiam Jesus. Que iam com Jesus pra aprender. E a gente não entende a importância de ser um discípulo de Jesus. Porque muitas vezes a gente só tá na multidão que só ouve, que só quer a bênção, que só quer a cura, que só quer o milagre. E não tenta se aproximar mais de ser verdadeiramente um discípulo. Porque um discípulo é aquele que faz igual. Que ele... Pra gente olhar os discípulos, eles largaram tudo. Jesus chega e fala, agora farei pescadores de homens. E eles largam tudo. E vão até Jesus. Aqui, em João 8, 31, ele diz. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Se a gente permanecer, se a gente levar isso pra nossa vida. Verdadeiramente seremos discípulos. E o discípulo é aquele que dá continuidade ao trabalho. Como Jesus falou. E o que mais me impressiona é que esses tempos, teve um irmão que pregou na nossa igreja. E eu achei tremenda a revelação que Deus deu. Porque muitas vezes a gente lê, relê. E nós não enxergamos, muitas vezes. Por isso que nós somos um corpo. Nós somos um corpo. A igreja é um corpo. Pra ajudar os outros. Porque o que eu vejo, muitas vezes, não é o que a irmã Sara vê. O que a irmã Sara vê, muitas vezes, não é o que eu vejo. Mas o que ela vê, pode me ajudar, pode complementar na minha vida. E assim, o que eu tenho na minha vida, pode complementar. E o irmão vai contribuindo pro crescimento do outro, né? E o irmão, ele disse assim, que Jesus, ele é a própria palavra. Então, que Jesus é o verbo vivo. A palavra de Deus fala isso. Então, aquele que guardar os mandamentos, aquele que guardar a minha palavra, esse está em mim. Praticamente, Deus está dizendo, aquele que tiver em mim, verdadeiramente está em mim. Porque Jesus, ele é a palavra de Deus. E ele dá os mandamentos dele. Sobre amar ele primeiramente. E o mais lindo, é que muitas vezes a gente fala assim, é difícil amar ao próximo. Por quê? Porque nós não estamos amando Deus primeiramente. Porque se nós olharmos pra Deus e vermos em nós, porque nós, nós hoje, nós estarmos aqui, nós poder, nós estarmos adorando ao nome de Jesus livremente. Adorando, cultuando, apresentando esse programa. É um amor da parte de Deus pra com a nossa vida. Foi um ato de amor pra que a gente estivesse aqui. E assim como quando a gente sente o amor de Deus, a gente consegue sentir sim por alguém. Porque o amor de Deus pra com a nossa vida foi, meu filho erra, meu filho é pecador, ele merecia o inferno, mas eu vou mandar o meu filho Jesus Cristo pra morrer por ele. O quão importante, né, o amor, o amor pelo próximo, amor por uma pessoa que tu não conhece, de ir lá e dar um abraço nela. Hoje aconteceu uma coisa interessante, né, irmã Virgeni, quer contar o que aconteceu? Nós estudamos juntas e nós estávamos no recreio e tinha uma colega nossa. Ela sentou ali, quietinha, do nosso lado. E até então que eu e a irmã Sara a gente estava conversando e eu nem tinha percebido que a menina estava ali. Mas, quando eu percebi, eu peguei e olhei pro rosto dela. E eu... Dava pra ver no semblante dela que ela não estava bem. Que ela não estava bem. E eu podia perguntar, interrogar o que tinha acontecido, mas a minha atitude foi dar um abraço. E ali ela até começou a chorar, né, irmã Sara? Nada, nada pra minha honra, tudo pra glória de Deus. Mas, esse é o amor de Deus. Foi um pequeno ato que pra ela pode ter sido uma coisa que ela precisava naquele momento. Porque ela não queria falar o que aconteceu. Mas, ela estava ali, ela estava mal e a gente precisava fazer alguma coisa. E esse... Esse... Eu consigo sentir que esse é o amor de Deus, sabe? Confesso, confesso verdadeiramente que vou fazer dois anos que eu já estou nesse ministério. Agora é dia 29 de novembro. Mas, eu acho que de uns três meses pra cá que eu... De uns dois meses pra cá que eu tenho entendido verdadeiramente o que é o amor. É um processo. É um processo até entender o que que é verdadeiramente se sentir amado por Deus, pra tu se sentir amado, pra te sentir amor no teu coração, pra te conseguir amar o próximo. Porque, às vezes a gente fala assim, amor próprio. Mas, muitas vezes nós queremos ajudar alguém e é a gente que tá precisando ser ajudado. E aí nós queremos... Quando vai passar algo que tu não tem, né? E nós queremos pregar o amor ao próximo, mas quando nós não estamos nem amando a Deus. Porque o amar... Por que que o primeiro mandamento é amarás, pois o Senhor teu Deus, de todo teu entendimento, de toda tua força, de todo teu coração. E depois, amarás, pois o teu próximo como a ti mesmo. Porque primeiro nós precisamos experimentar o amor, pra depois repassar esse amor. Porque é que nem... Muitas vezes a gente repassa mais coisas ruins, quando nós temos experiência... A vacina. A vacina. Que é uma dor maravilhosa, né? Mas... Que dói bastante até. Mas... E nós passamos essa experiência. Porque eu me lembro que quando começou, né? Primeira dose, tudo... Bastante gente reclamava de dor no braço, que não sei o que. E a gente passava experiência ruim. E ficava falando, e eu me lembro que a juventude se reunia, barra, que não sei o que. E ficava doendo. Todo mundo com dor no braço. Todo mundo com dor no braço. E por que que pras coisas ruins, a gente tem que repassar, e o amor de Jesus, a gente tem que guardar. E não repassar isso. Tanta gente precisando. Por isso que ali em Tiago 4.4 fala que amizade para com o mundo, é inimizade para com Deus. Porque, e muitas vezes não é amizade, a gente pensa ter um amigo do mundo. Isso também. Mas é andar de braço dado ali com o mundo. O mundo em si, ele não é as pessoas também. Eles são as atitudes mundanas. Eles são os pensamentos mundanos. Eles são os sentimentos mundanos. Que existe. Andar de braço dado com o mundo, é isso. Ter amizade com o mundo, é isso. Tu pensar o que os mundanos pensam. Tu sentir o que os mundanos sentem. Tu agir como eles agem. E muitas vezes os mundanos são o que? Tanto que está escrito, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Porque o mundo jaz do maligno. Exatamente. Não tem nada de bom que a gente possa usufruir no mundo. Não. E muitas vezes nós estamos agindo igual e não estamos percebendo. Muitas vezes Jesus está dizendo, ama. Não consigo. Por experiência própria. Não diz para Deus que tu não consegue. Porque é um pensamento que Satanás mais tenta colocar. Tu não consegue. Fica onde é que tu está. Tu não consegue passar daí. Teu limite é aí. Tu chegou no teu limite. Tu não consegue amar. Tu não consegue perdoar. Tu não consegue simpatizar com alguém. Tu não consegue ter compaixão. Tu não consegue ter amor. Fica aí que está bom. Não está bom, não. A gente precisa passar dessa fase. Porque até eu, eu com a minha família muitas vezes, vou dar um exemplo na verdade. Tu pode dizer para alguém assim, para um mundano, tu não vai passar em medicina. Tu não vai passar em advogacia. Tu não vai passar. Sabe o que o mundano vai fazer? Vai mostrar para ti que ele consegue. Só para ter o gosto de dizer, olha aqui, eu consegui. Só para ter o gosto, exatamente, irmã Sara. E nós, Satanás vem e diz para a gente, tu não consegue. Tu não vai conseguir. Tu não pode. Tu não é capaz. Verdade. Porque em Cristo nós somos mais que vencedores. Sem Cristo. Por isso que nós precisamos estar em Cristo. Para em Cristo nós sermos mais que vencedores. Imagina ali, né, os discípulos, no momento que eles foram chamados, talvez eles não tivessem entendido o que aconteceria, mas eles foram, eles deram esse passo de fé, foram até Jesus e seguiram Jesus, aprenderam com Jesus, mas no primeiro momento eles não entenderam, mas eles talvez não entenderam a grandeza daquilo, daquele chamado, mas eles foram até Jesus e olha quantas obras fizeram, né? A sombra de Pedro curava. Tremendo. Primeiro, primeiro, primeiro culto de Pedro, três, três mil almas. Se eu não me engano. E a gente consegue ver isso, que aqui em Marcos 10, 29, do capítulo 10, do versículo 29 até o 31, diz assim, e Jesus, do 28, e Pedro começou a dizer-lhe, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus respondendo disse, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do evangelho. Que não receba cem vezes tanto já neste tempo, em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos com perseguições, e no século futuro, a vida eterna. Porém muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiros. Muitas vezes a gente acha que deixar a nossa vida por Jesus, porque Jesus fala, né, que aquele que achar a sua vida, perder lá, e aquele que perder a sua vida, achar lá, e muitas vezes a gente acha assim, não, não vai ter recompensa. Bá, sábado tem um aniversário do meu sobrinho, sábado tem um aniversário do meu irmão, sábado tem um aniversário do meu filho e tudo mais. Bá, só hoje, Jesus. Eu me lembro até hoje, eu vou dar esse testemunho para os irmãos. Eu peguei, foi em 2020, que foi no ano da minha conversão, só que eu não tinha me convertido ainda, foi em outubro, eu me lembro que eu ainda usava calça e tudo mais, porque pode ser em novembro, e eu me lembro que era aniversário da minha irmã, e a minha irmã me convidou tudo, e eu falei, eu vou, mas eu vou depois do culto, porque eu me lembro que eu fiz uma promessa para Deus, eu falei bem assim, bá, Senhor, eu vou contar esse testemunho porque os irmãos vão entender depois, porque eu errei, né, porque a gente promete algo para Deus, mas, né, e aí eu me lembro que eu peguei e falei bem assim, bá, Senhor, eu jamais vou deixar de ir em nenhum culto, por nenhuma festa, por nenhuma comemoração. Ponto. Fui no culto, e depois fui no aniversário da minha irmã, eu cheguei lá, eles já tinham comida, já tinham cantado parabéns e tudo mais, resumindo, eu fiquei uma hora só no aniversário da minha irmã, cheguei, já saí, aproveitei com a minha mãe, porque eu não estava mais gostando daquele ambiente, e tá, e aí se passou, aí veio 2021, em 2021 eu noivei, dia 24 de julho, e adivinha o que eu fiz dia 24 de julho? Deixei de ir no culto por causa do meu noivado. E adivinha o que aconteceu? Deus, ali, ele me mostrou que não vale a pena, porque eu me lembro que aconteceram muitas, muitas complicações no meu noivado, acabou que eu estava 50% bem, né, por estar noivando, mas 50% não, porque havia tido uma discussão comigo, a minha mãe não tinha gostado muito, né, e eu pedi perdão pra ela, mas eu me lembro que eu me ajoelhei no quarto, e eu chorei, e eu falei, Jesus, por que que tá acontecendo isso, Jesus? E aí Deus me lembrou do que eu tinha dito, que eu não ia por hipótese nenhuma. E aconteceu de novo. E aconteceu, e eu peguei assim, eu pedi perdão pra Deus, e eu falei, ah, Jesus, eu não, eu não, não, não deixo mesmo de ir em nenhum culto, te adorar, prestar culto a ti. Buscar aí primeiro o reino dos céus. Exato, e ali, através daquele dia ali, eu entendi o valor dessa passagem, o valor dessa passagem bíblica. Porque a gente precisa priorizar um relacionamento com Deus, se a gente quer cada dia mais conhecer a Jesus, nós precisamos priorizar Jesus, todas as coisas da nossa vida tem que se tornar menos importantes e colocar Jesus na frente, colocar, ter um momento pra gente conhecer a palavra, porque a gente precisa disso. Se nós quisermos andar com Jesus, nós precisamos conhecer Jesus. E pra conhecer, nós precisamos ter um momento pra palavra, pra falar com Jesus. Porque muitas vezes a gente, por conviver muito com uma pessoa, a gente se torna parecida com ela, começa a falar igual a ela, começa a agir igual a ela. Mas se a gente quer ser parecido com Jesus, a gente precisa conviver com Jesus. É estar dia após dia, lendo a palavra, estar dia após dia, orando, pra que cada dia mais a gente se aproxime um pouquinho mais de ser parecido com Jesus. Há um esforço que a gente precisa fazer. Exatamente. Há uma renúncia. Por isso que a gente pede, né, pros irmãos que estão dialogados conosco, que eles também, se eles quiserem, daqui um pouco a irmã Sara, ela vai estar lendo aqui, né, os pedidos de oração, os comentários. E se você tiver uma história, se você tiver um versículo, se Deus tocou no seu coração... Coloque aí no chat, que vai ser edificante. Coloque aí, que nós vamos estar lendo. A gente vai estar conversando, a gente vai estar dialogando com os irmãos, como nós já estamos fazendo. Mas enquanto nós vamos conversando um pouco mais, dialogando um pouco mais, os irmãos... Vai dar tempo dos irmãos escreverem, vai dar tempo dos irmãos... Vamos movimentar o chat. ...orarem. Quero dar uma ideia aqui, um desafio pros irmãos. Digitem aí no chat, eu quero ser imitador de Jesus. Aleluia. Todos aqueles que sentem o desejo de imitar Jesus, coloque aí no chat, que nós vamos estar lendo. Porque o desejo, o desejo de quem realmente é filho, é escolhido, é ser igual ao pai. Porque eu me lembro que desde pequena, eu me lembro que eu sempre vi a minha irmã, né, o meu irmão. E o meu irmão sempre executivo, a minha irmã, apesar de tantas divergências, mas ela sempre foi um exemplo pra mim, né. Sim. E eu me lembro que eu olhava assim, e eu falava, bah, quando eu crescer eu quero ser igual ao meu irmão, eu quero ser igual à minha irmã. E aí eu vim pra Jesus, e aí eu mudei totalmente, né, minha percepção, totalmente o meu pensamento que eu tinha. Agora eu quero ser igual a Jesus. Exatamente. E ser igual aos servos de Jesus. Porque nós somos um corpo. E nós olhamos até então que esses tempos, né, eu... Às vezes realmente tem coisas que eu não sei como eu falo, né, eu estou num processo, tem coisas que, meu Deus do céu, às vezes... Todos nós, né, estamos. Às vezes eu fico admirada. E já saiba de tudo. Exatamente. Já conheça tudo. E quando a gente sentir que conhece tudo, tem alguma coisa de errado. Exatamente. Quando a gente tiver esse pensamento, meu Deus, sou... Misericórdia. Misericórdia é a nossa alma. Aí eu me lembro, né, que o meu noivo, ele tinha entrado no jejum do Senhor, e aí me deu vontade de fazer também. E aí, só que, né, bah, é um pouco mais complicado, né, fazer assim, né, ele tem um pouco mais tempo. E aí eu me lembro que eu olhei assim, eu falei bem assim, bah, eu queria tanto fazer, mas parece que eu vou estar te imitando. E olha, eu esqueci da palavra de Jesus, que fala assim, de meus imitadores, como eu sou de Cristo, né. E eu fiquei com aquele pensamento, né, eu falei, bah, mas eu queria tanto fazer igual, mas parece que daí eu vou estar imitando, né. E aí quando vem ele me assim, sim, porque sei de meus imitadores, assim, como sou de Cristo. Imitar os bons hábitos, aqueles hábitos que aproximam de Deus. Porque muitas vezes nós, nós pegamos tantos cacuetes, nós pegamos tantas manias, nós pegamos tantas... Tudo de ruim, né. Tudo de ruim. E por que que as coisas boas nós não podemos também? Por que que os bons comportamentos, os bons costumes, as boas falas, as boas práticas, nós não podemos pegar também? E é isso que também nos mostra o amor de Jesus. Porque sabe o que acontece quando a gente está em Deus? De todas as situações, nós tiramos um aprendizado. Que mais uma vez, entra ali Romanos 8, 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se todas as coisas cooperam para o bem, de todas as coisas nós podemos tirar um aprendizado. Até os momentos difíceis. Principalmente nos momentos difíceis. Porque é ali que a gente pensa que está tudo dando errado. Mas quando, na verdade, é Deus tentando te dar um ensinamento, tentando te dar uma experiência. E muitas vezes a gente não entende o processo, não entende por que que está passando por aquilo. Quando, na verdade, é algo que Deus quer te mostrar, algo que você precisa entender. Que nem o povo de Israel, né. Quando o povo de Israel estava de frente ao mar, Israel só olhou para o mar. Não, trouxe nós para morrer e tal. Olhava para trás, não tinha saído. Olhava para o meu peito, não tinha saído. Filhos do céu. E aí, Deus, Moisés, tem de ter o cajado e abrir o mar. Glória a Deus. E aí, muitas vezes, Deus quer nos dar essa experiência. Quer nos dar essa experiência maravilhosa. Porque eu me lembro que eu orava bastante assim. Eu orava assim, Senhor, eu sei que no deserto não é. No deserto não é lugar de sequidão. Não, não é lugar de... Não. No deserto é lugar de milagre. Porque no deserto a gente pensa assim, né. Quando nós falamos, automaticamente, quando nós falamos em algo ruim, as pessoas automaticamente em sua mente veem algo ruim. Então, deserto, pá, seco, árido, cactos, não tem água, vou morrer. Já pensa no pior. Sim, né. Porque diz que quando tá calor, tá calor. Quando tá frio, tá dentro de um frio. Ou tu morre de calor ou tu morre de frio. Então, nós sabemos exatamente o que o povo de Israel viveu no deserto. Não foi somente ali, meu Deus do céu, coitado, o povo de Israel tava no deserto. Mas foi no deserto que Deus fez maravilhas, que Deus fez milagres na vida de Israel. E os grandes milagres foram no deserto. E sim, né, tem. Nossa, a gente saiu lá do Novo Testamento e viemos pro Velho Testamento. É uma leitura bíblica aí de trás pra frente. Porque desde Gênesis até Apocalipse, nós vemos Jesus. Tudo aponta pra Jesus. Se nós falar de Adão e Eva, a gente vai ver Jesus. A gente vai ver o amor de Deus. E o amor de Deus está concentrado em Jesus. Então, se a gente falar de Adão e Eva, se a gente falar de José, se a gente falar de Naum, se a gente falar de Abacuque, se a gente ver todos os livros do Velho até o Novo, de Gênesis e Apocalipse, a gente vai ver o amor de Deus. E eu estava vendo isso quando eu leio ali os livros dos profetas Jeremias, Ezequiel, Isaías, que Deus levantava os filhos dele pra falar pro povo, pra avisar o povo. E eu li esses dias uma passagem que eu pensei assim, eu falei, Deus é poderoso. Deus é majestoso. Por que que Deus insistia tanto num povo? Até ali em Ezequiel, que ele falou, vou endurecer o teu rosto porque são casa rebelde. Eu fico imaginando assim, tá, Deus sabia que eles eram casa rebelde, mas por que que Deus ainda tentava ainda? Por que que Deus ainda enviava profetas? Que estavam em desobediência, que já, lá a gente pode ver que já estavam adorando outros deuses, já estavam fazendo escultura, e mesmo assim, Deus ainda estava com eles. O amor de Deus, porque eu fico imaginando assim, se é um casa rebelde, o profeta vai, o profeta fala, porque foi Jeremias, Ezequiel, Isaías, falando pro povo de Israel, falando pro povo de Israel, e eles não ouviam, mas Deus não, e eles não conseguiam enxergar o amor de Deus. Porque o amor de Deus, eu fiquei impactada. Eu lendo essa passagem e eu fiquei, meu Deus do céu, o amor de Deus. Porque nós, né, seres humanos, a nossa tendência quando nos fazem mal, é odiar, ou retribuir de uma maneira muito pior. Não quer falar comigo? Não fala contigo também. Não quer me dar paz do Senhor? Tem problema, irmão, não te dou paz do Senhor também. Esse é, esse é o pensamento do diabo, esse é o pensamento de Satanás, que ele tenta colocar a distensão, a porfia, tudo isso no meio da igreja. Mas aí a gente vê o amor de Deus, o povo não queria nada com ele, o povo blasfemava contra Deus, era casa rebelde, não obedecia, não queria obedecer, mas Deus ali enviando o profeta pra falar com o povo. Ainda estava insistindo neles. Nós, sendo que se Deus quiser te destruir, já tinha destruído o povo. Com certeza. Poderia mandar ali um fogo, matar todo mundo. Acabar, consumir, abrir a terra, igual ele fez o deserto, abrir, consumir. Mas, mas o amor de Deus, o amor de Deus é lindo, essa é a verdade. O amor de Deus é lindo. Não tem como a gente falar disso e não falar do amor. O amor que Jesus teve por nós. Não tem como a gente não citar isso. Porque pra gente ser parecido com Jesus, a gente precisa se lembrar desse amor. Pra amar o próximo, nós temos que lembrar desse amor. Então, gostaria de ler aqui, em Lucas 9, 23, que diz, é uma passagem muito conhecida, mas que nós precisamos ter isso no nosso coração, guardado e meditar todos os dias. E dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então, aqui Jesus estava falando, se a gente quer seguir ele, se a gente quer ser igual a ele, precisa ter uma renúncia. Precisamos renunciar o mundo, precisamos renunciar tudo aquilo que nos afasta de Deus. Porque quanto mais a gente renuncia ao mundo, mais próximo e mais parecido com Jesus nós vamos ser. E se nós quisermos ser parecido com Jesus, nós precisamos ir na contramão. Nós precisamos guardar os mandamentos, colocar em prática e ser verdadeiramente imitadores. Porque senão, nosso discurso vai ser mentiroso, como a palavra diz. Palavras inúteis. O que me chama, o que está me chamando a atenção, é que Deus está nos impulsionando a falar da renúncia. É a base, a renúncia. A falar do se negar da renúncia. E eu queria, porque nós estamos num programa onde é dedicado a jovens, onde é dedicado a uma juventude. E eu sei que tem muitos jovens, e tem jovens que estão nos escutando, que estão nos ouvindo. E agora, quando a irmã estava lendo essa passagem, eu vim me lembrando do momento da minha vida que eu estou passando neste exato momento agora. Não é passado, não é futuro, é presente. Que, como os irmãos já devem ter ouvido falar aqui, que eu citei umas duas vezes o meu noivo. E quando a irmã falou de renúncia, eu senti de dar esse testemunho do que é realmente renunciar. O que é realmente perder a sua vida. Dolorido, sim. Mas não é impossível. Para Deus nada é impossível. Lucas 1,37. Para Deus nada é impossível, porque... Para nós, nós podemos olhar sem dizer nunca. Não vou conseguir. É muito difícil. Mas... Quando a gente olha com os nossos olhos, tudo parece impossível. Tudo parece que não vai dar certo. É a mesma coisa que nós estávamos falando lá atrás, da questão da nossa capacidade. Se a gente ficar o tempo todo olhando para a nossa capacidade, obviamente, nós não vamos conseguir fazer nada. Porque Jesus não nos chama para fazer somente aquilo que nós somos bons. Ele nos chama para viver aquilo que Ele quer que vivamos. E, às vezes, isso pode parecer meio impossível para nós. Mas a gente tem que ter a certeza que a nossa capacidade vem de Deus. Assim como o Gideão ali, né? Quando ele disse, vai nessa tua força. Como Moisés, como Jeremias. Todas as pessoas que não se sentiam incapazes. E olha tudo o que realizaram. Olha a forma que Deus usou eles. A vida deles. Quantas pessoas foram alcançadas através deles. Porque, assim, o noivado, ele é sim um estado de relacionamento, né? Mas não significa em si que tu pode ter uma vida de um relacionamento, né? Como o mundo tem. Basear a tua vida naquilo, né? Exatamente. Aí que está o erro de muitas pessoas. E eu senti no meu coração de compartilhar isso, porque eu sei que tem jovens nos ouvindo. Tem... Conta aí o teu testemunho. Moços e moças nos ouvindo. Complicado. Dolorido. Mas faz exatamente duas semanas que eu realmente eu tenho sentido no meu coração, na minha vida, no meu pensamento. O que é realmente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Muitas vezes não está alinhada com a nossa. E isso que a gente não consegue entender às vezes. Só que o que eu tenho sentido da parte de Deus, é que pra viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, é realmente o que fala, o que está escrito acima dessa frase. Ter a sua mente subjulgada a Cristo. Ter... Saber que por amor a Jesus, você perde a sua vida. Porque o servo, aquele que serve a Deus, aquele que serve a Jesus, ele tem que saber que se Deus manda pra direita, não é pra esquerda que tu deve ir. É, e exatamente como Jesus nos ordena. Assim como Deus, ele coloca muitas, muitas, muitas ordens, usa os nossos líderes para falar conosco em questão ao nosso noivado. Até então que em todos os pontos, fazem exatamente duas semanas que, duas, duas passagens, eu confesso que uma, eu relutei um pouco, que foi sobre as autoridades, que são dadas por Deus, mas nós sabemos que exatamente são dadas por Deus. E Deus, ele quer nos ajudar, ele quer nos dar vitória, ele quer nos dar graça, mas nós precisamos ser obedientes. A obediência é tudo que a gente precisa. Ser obediente a Jesus, ser obediente a voz de Jesus. Eu pedi três confirmações pra Deus, três, três confirmações pra Deus. E por que que eu estou falando isso tão declaradamente? Porque eu me preocupo muito com os jovens, com as jovens, com os moços, com as moças, porque com os erros nós aprendemos. E, como eu disse, nós passamos as nossas experiências ruins, pra que as pessoas saibam, não vai por esse caminho. Aí vai aprendendo com a experiência ruim dos outros. Mas, irmão e minha irmã, moço e moça, jovens que estão nos escutando nessa noite, Obedeça a voz de Deus, porque fazem duas semanas que realmente eu estou sentindo um gozo, uma alegria no meu coração de realmente renunciar a nossa carne. E quando a irmã Sara, ela leu a passagem de que todo aquele que quiser é seguir após mim, negue-se a si mesmo. Eu realmente, pela graça e misericórdia de Deus, eu falo com convicção aqui nessa noite. Sobre o que é a renúncia, sobre o que que é o se negar, sobre o que que é ter a mente subjugada, o teu corpo totalmente subjugado a Cristo. Realmente, saber o que que é renunciar, e não somente só na parte do meu noivado, mas sim, muitas vezes, na escola. Eu me lembro que na minha primeira semana de escola, que eu fiquei dois anos sem estudar, e eu voltei a estudar esse ano. E as minhas aulas começaram dia 21, e eu me lembro que do dia 21 até o dia 25 de fevereiro, que foi, passou uma semana na escola. Foi uma luta tremenda, foi muito difícil, porque eu vi as pessoas ali conversando, e eu, eu tinha parado de estudar no mundo. Eu não, não, quando eu estava, quando eu realmente me batizei, quando eu fui para a igreja, né, irmã Sara, eu não tinha estudado ainda. Então, a minha última experiência tinha sido do mundo. E com a pandemia, eu estava online, né? E eu não estudava, porque eu não conseguia me adaptar online. Mas, e eu me lembro que no mundo, eu sempre queria ser o centro das atenções, porque no mundo a gente era assim, né? E eu me lembro que eu queria sempre ser a primeira em responder na turma, eu me lembro que eu era muito boa em matemática. E, quando, aí eu me batizei tudo, e esse ano eu voltei a estudar, doeu. Por quê? Porque a renúncia. A renúncia é de tu se negar, de tu saber que tu tem que viver como Jesus. Uma coisa totalmente diferente do que tu conhecia, né? Era uma coisa nova pra ti. Exatamente. Sobre o conviver, eu passei desde 2020 até 2021 totalmente me dedicando às coisas de Deus. Eu realmente, eu só tinha contato com a minha família. Na verdade, desde o mundo eu nunca tive muitos amigos, graças a Deus. Eu não tive esse problema em deixar amizades ali, quando eu fui pra Jesus, porque eu já não tinha. O que foi mais dolorido mesmo foi várias vezes ter que renunciar à minha família, né? Mas, como nós lemos, né? Que não há nenhum que tenha deixado, por amor a Deus e por amor ao Evangelho. Mas, eu me lembro que, aí eu fui pra escola e tomei um baque, assim. Porque, como eu tenho que agir? Eu me lembro até que eu perguntei pra irmã Sara, porque eu me lembro que eu cheguei do lado dela, porque ela é minha colega no primeiro dia de aula, e eu olhei pra ela e eu falei assim, Como que crente age na escola? E eu me lembro que eu falei assim, como crente age na escola? Porque eu não sei como é que age. Exatamente. Eu me lembro que teve colegas nossos que vieram nos cumprimentar, e as pessoas do mundo cumprimentam um pouco diferente. E eu não tinha contato com as pessoas do mundo, então eu não sabia. E eu me lembro que eles cumprimentaram com um soquinho, sabe? E eu olhei pra Sara, assim, eu me lembro que teve um colega meu que eu nunca tinha visto ele na vida. E aí, quando veio, ele fez assim, pra mão pra mim, e eu fiquei olhando, eu fiquei assim, olhando, né? O que eu faço agora? O que eu faço, né? E ficou passando tantas coisas na minha mente. E eu fiquei pensando assim, eu falei, será que eu cumprimento? Será que eu não cumprimento? Como é que cumprimenta? Como é que crente cumprimenta? E eu, meu Deus do céu. Aí, no final, eu cumprimentei assim, mas com a mão tremendo, né? Eu me lembro que eu saí daquela situação ali, a primeira coisa que eu fui, fui perguntar pra irmã Sara de novo. Sara, como é que crente cumprimenta na escola? E ela, ah, aqui a gente cumprimenta com um soquinho, né? Só que Deus começou a me constranger, porque eu não, sei lá, eu não tava me sentindo estranha. Porque crente, realmente, eles não se sentem inseridos. E eu dou graças a Deus, porque eu não quero me inserir no mundo. E aí, eu me lembro que depois, vinham assim, e aí eu só dava um soquinho, entendeu? Pra realmente mostrar que eu não... É que eles estavam, eles se comportam da forma que eles sabem, né? Exatamente. Daí chega assim, daí quem sabe tu não sabe como reagir na situação. Exatamente. Só que, assim como o mundo tem um jeito de agir, nós cristões, nós temos também o nosso jeito de agir. E tem que ser diferente. E aí foi uma porção de sentimentos, foi uma porção de pensamentos, como eu tinha que agir, como eu tinha que ser. Mas o pensamento, que ficava muito na minha mente, um pensamento que, graças a Deus, graças ao santo nome de Jesus, permaneceu no meu coração, permanece pela graça e misericórdia de Deus, é que eu tenho que ser como Jesus. Ficava esse pensamento. Eu tenho que ser como Jesus. Porque, eu me lembro assim, não posso julgar, não posso ver, não posso ver, não se... Igual o apóstolo Paulo, ele fala, né? Me fiz de tudo para com todos, para ganhar alguns. Então, eu sempre, eu falo, eu já falei isso várias vezes na nossa área, que eu levo a minha escola como um campo de batalha. Eu, eu levo como um campo de batalha, né? Mas, o amor de Jesus, que ela nos faz olhar para as pessoas e, pá, mundano. Como é que eu vou olhar para um mundano e falar isso? Se eu já fui mundana, mas foi o amor de alguém que dobrou os joelhos, orou por mim, o amor de Jesus, que morreu na cruz por mim. Porque, se a gente for julgar ou acusar alguém, a gente está fazendo totalmente o contrário do que Jesus ensina. Exatamente, porque, meu Deus do céu, ali, aquela mulher adulta, ali, que Jesus disse, quem dentre vós não tiver pecado, atire a primeira pedra. Porque Jesus, ele teve tanto amor, que ele amou a prostituta, amou o Mateus, que era o cobrador de impostos. Ele amou tantas pessoas improváveis, amou o leproso, amou, não só essas pessoas, mas todo mundo. Amou o mundo, porque, realmente, é como fala ali em João 3, 16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho no higênito. É, e a gente precisa guardar esses ensinamentos de Jesus, porque a gente vê que a sociedade, ela ensina totalmente o oposto, ensina totalmente o oposto daquilo que Jesus nos ensinava. Aquilo que ele ensina através da sua palavra, ensina totalmente o contrário do que Jesus ensinava. E se a gente quer ser igual a Jesus, nós vamos ter que ir contra o mundo. E é isso que nós precisamos entender, que Jesus, ele nos chamou para ser o sal da terra e a luz do mundo. Então, se nós somos o sal da terra e a luz do mundo, nós precisamos mudar a realidade à nossa volta. Assim como eu estava falando da escola, a realidade ali é totalmente diferente da nossa. E nós temos que levar Jesus até elas. Porque dificilmente uma pessoa do mundo, ela vai abrir a Bíblia assim e ler. No caso, ela vai olhar para o que tu fala e olha para ti, para o teu comportamento, para a tua forma de agir, de falar, de se comportar. E é ali que ela vai conhecer Jesus. Porque muitas vezes a gente tem que ser Jesus para essas pessoas. Tem que ser a Bíblia que elas vão ler. Então, o que tu estava falando? A gente estava, né? Eu vou contar esse pequeno testemunho. Que nós estávamos juntas, né? Conversando assim. E daí, de repente, chega uma moça que eu nunca vi na vida. Estávamos esperando ali a aula começar, né? Exatamente. Não tinha começado ainda, nós estávamos sentadas assim, conversando. Normalmente, daí chega uma moça e pergunta, vocês são de alguma igreja, né? Daí a gente falou, sim, nós somos. E ela, de longe eu percebi. Porque vocês têm algo diferente. Porque vocês, como é que ela falou, transparecem que estão perto de Deus. Claro que, claro, né? Que as pessoas que não vêm de uma visão espiritual vão dizer, ah, porque você está onde saia. Entendeu? Claro, é uma característica que, obviamente, é muito vista. Mas... Mas o que ela falou depois, que vai contra isso, né? Porque ela falou, bah, de longe eu percebi que vocês tinham algo diferente. De longe eu vi que transparecia algo muito bom. E falou isso e saiu. Exatamente. Falou que a gente era luz. Luz. Estávamos sendo luz naquele momento. Mesmo não falando de Jesus, mesmo não falando nada. A gente estava ali conversando normalmente. Mas estavam olhando pra nós. E vendo-se realmente como dizia com o que a gente falava. E, de maneira alguma, eu falo isso pra não exaltar a misericórdia de nós. Mas eu falo isso pra exaltar a Deus. Pra incentivar os jovens a serem a luz. Onde quer que estejam. Tentar mudar a realidade, né? Levar Jesus pras pessoas que não conhecem. Ser a luz. E ser parecido com Jesus. Porque, muitas vezes, né, irmã Sara? Nós... Vamos pensar, né? Nós olhamos para o... Nós. Olhamos para o mundano. E julgamos o mundano. Vamos supor assim. A gente vai, a gente fala de Jesus. Mas sabe algo que Deus ensina? Que tem uma grande diferença de falar e falar com convicção. A convicção faz total diferença. O falar com convicção. É que nem assim, ó. Jesus me salvou. Jesus me libertou. Jesus é o caminho. Jesus é a verdade. Jesus é a vida. Pra alguém que fala... Jesus é legal. É um cara legal. É um cara legal. Meu Deus. Faz toda a diferença quando a gente tem a plena convicção daquilo que nós estamos falando. Porque a gente vê, né? As pessoas, elas têm tanta convicção. Por mais que elas estivessem falando algo errado. Algo que não é verdade. Mas se elas tiverem convicção, as pessoas vão acreditar. Tudo de si ali pra provar pra alguém. Pra incentivar alguém. Assim como numa propaganda. Nossa, nós vemos propagandas de celulares, etc. De coisa de comer. E eles colocam tudo de si ali naquela propaganda ali. Como se a vida dependesse daquilo. E aí, nós muitas vezes, nós até falamos de Jesus tudo. E aí, pá. Acaba até assim, tá louco. Esse mundano não quer ouvir. Que não sei o que. Essa pessoa não quer ouvir. Mas será que nós estamos transmitindo com convicção pra pessoa ter essa convicção também? Será que nós estamos... Realmente, porque vamos por assim. Pá na escola. Tu, pra ser a diferença, realmente, tu precisa ser diferente. Não ser um diferente igual. Querer ser diferente, mas querer ser igual. Porque, agora falando da amizade mesmo. Da amizade em si. Do strength. Ser amigos. Se tu ser amigo do mundo, tu vai ser inimigo de Deus. E ou tu tá inclinado pras coisas do espírito, ou tu está inclinado pras coisas da carne. Não tem como estar nos dois lados. Não tem como agradar os dois senhores. Ou estar em cima do muro também. Não tem como tu agradar a Deus e agradar o diabo ao mesmo tempo. Essa é a verdade. Ou agrada a um ou desagrada a outro. Assim como Jesus. E Jesus nos mostra isso. Isso que é o mais lindo. Tudo pela graça e misericórdia de Deus que nós estamos falando aqui, tudo leva pra Jesus. Jesus desagradou o mundo. Pessoas não acreditavam nele. Pessoas achavam que ele era mentiroso, que ele era louco. Exatamente. Achavam que eles estavam blasfemando contra Deus. Sendo que ele era o filho de Deus. Isso não faz sentido. E muitas vezes nós vamos ver isso na nossa vida. Nós vamos querer. Peraí. Bah, mas eu posso andar com Jesus? Mas eu posso andar um pouquinho com o mundo? Não! Não! Não deixe Satanás colocar isso na sua mente. Porque aqueles que são chamados, aqueles que são escolhidos, aquele que tem o selo, a marca da promessa, ele não consegue ficar nem cinco minutos com o mundo. Ele não consegue, ele não consegue ficar cinco minutos com o mundo. É uma mentalidade totalmente diferente. Até então que o nosso espiritual, até quando a gente age, porque não é só o falar, mas é o agir. Porque eu já senti isso na minha vida. Quando eu tive atitudes que não condiziam com o agir de Jesus. Quando eu tive atitudes mundanas. Mesmo depois de eu ter me convertido. E eu, o meu espiritual, ficava muito ruim. Mas aí às vezes a gente pensa assim, bah, mas eu tô mal assim, porque é ataque de Satanás. Porque é opressão. Mas nós precisamos olhar muitas vezes todos os fatos. Será que Deus queria que eu tivesse amado aquele irmão, mas na verdade eu odiei? Será que Deus queria que eu tivesse perdoado? Será que Jesus faria isso? É a pergunta que a gente tem que se fazer todos os dias. Exatamente! A gente tem que refletir todos os dias como estão sendo nossas atitudes. Como nós estamos nos comportando. Como nós estamos agindo perante os outros. Como nós estamos lidando com as pessoas. Porque se não, o que nos impede de agir assim? A gente tem que pensar em todas as áreas da nossa vida. O que nós podemos fazer pra mudar e ser mais parecido com Jesus. E sobre a convicção. Eu me lembro agora, eu falando desses testemunhos que eu estou dando. Eu me lembro que às vezes eu ia pra igreja. E eu me lembro que eu falava assim, né? Mas que testemunho que eu dou? Eu não tenho nenhum. E agora, tipo, tá falando. Porque eu me lembro que eu passo às pessoas um testemunho. Porque teve uma experiência, errou, aprendeu, teve um acerto. E sobre essa parte da convicção. Eu, como eu disse, né? Eu me batizei dia 29 de novembro. E aí passou dezembro, tudo janeiro. Toda a juventude da nossa igreja pegou o Covid. Né? Um atrás do... Me lembro até a data. Dia 9 de janeiro. Então é uma pessoa que guarda bastante as datas, como nós podemos perceber. E aí... Eu peguei, depois eu passei tudo. Aí eu fui na casa do meu irmão. Depois que eu já tinha, né? Já saiu o Covid e tudo. E aí eu me lembro que eu sentei assim, tudo. Conversei com ele e tudo mais. E aí quando veio, ele começou a me bombardear de perguntas. Por que eu não cortava o cabelo? Por que eu e meu noivo, a gente tinha que esperar o casamento e tudo mais. Que não sei o quê. Por que Deus não ia mandar dois jovens. Tudo isso vindo uma bomba assim. E eu não sabia responder. Eu não sabia responder. Eu fiquei quieta. Porque eu não sabia responder. Porque ali naquele primeiro momento eu não lia muito a Bíblia. Eu não agitava muito. Eu não ia nas consagrações. Aí entra a questão que nós estávamos falando anteriormente. A comunhão com Deus. Te tirar um tempo pra aprender da palavra. Pra orar. Exatamente. Pra quando surgiam essas perguntas, tu saber o que falar. Aí nós tivemos umas duas conversas. Umas duas conversas. E as duas conversas, ali eu tive que ficar quieta. E aí eu indo. Eu buscava e eu lia. Eu me lembro que eu... Nossa. Eu devorava o... Pra falar sobre... Porque era bastante as obras da carne que ele me questionava. E eu me lembro que eu lia e relia os jovens adultos das obras da carne. Que é um livro que eu recomendo. Porque eu lia e relia. Eu lia e relia. E lia pra Bíblia. E aí quando veio a primeira conversa... Quieta. Segunda conversa... Quieta. Terceira conversa... Quieta. Na quarta conversa que a gente teve... Na quarta conversa aí, sim. Na quarta conversa que a gente teve... Meu irmão chegou assim e disse assim... Que só basta crer pra ser salvo. Tem várias passagens na Bíblia que diz que isso não é só o suficiente, né? Entendeu? E aí eu me lembro que eu não sabia qual era o versículo. Mas eu me lembro que com convicção eu falava não. E quando veio... Eu me lembro que ele me trouxe mais de dez versículos. Ele foi pra Bíblia. Pela graça e misericórdia de Deus. Que foi através de várias conversas assim. Porque eu orava muito. Eu me lembro que eu saía das conversas. Eu dobrava meu joelho e eu orava. E é isso que nós temos que fazer. Nós temos que... Porque nós temos que crescer na graça e no conhecimento. E no conhecimento. Irmão Veridiane, eu acho que agora a gente deve chamar o irmão Rafael. Se não... Exatamente. Ele vai perder a oportunidade. Que o tempo já está passando. Coração. Mas antes, vamos ler os comentários? Enquanto a irmã Sara vai procurando ali os comentários, eu vou terminando de dar meu testemunho, irmã Sara. E aí? Eu me lembro que na quarta conversa, eu me lembro que ele trouxe mais de dez versículos. Pra dizer, pra comprovar a convicção dele. E eu me lembro que eu não tinha ali nenhum papel. Eu não estava com a Bíblia na mão. Mas eu me lembro que eu era tão convicta. E eu me lembro que eu comecei a falar pra ele não. E ele não. Pera aí, pera aí, pera aí. E eu me lembro que ele estava começando a ficar brabo e ele entrava e saía pra dentro de casa. E entrava e saía. Só que eu serena ali. Eu já estava mais... Minha carne já estava mais amaciada. Já estava jejuando mais. Já estava olhando mais. Já estava orando mais. Já estava colocando a presença de Deus mais. E... Pela graça e misericórdia de Deus. E eu me lembro que quando veio, ele foi e voltou. E eu... Não... Não tirava o dedo da tecla. Não é só isso. Não é só isso. Tem que se negar. Tem que renunciar. Tem que ler. Tem que jejuar. E quando veio, tá. Quando veio, passou. Aí eu fui pra dentro da casa da minha mãe. Depois, quando veio, voltei. Ele parou no muro, assim. Me olhou. E ele disse... Fez assim pra mim. E ele disse... Meus parabéns. E eu olhei, assim. Ele falou bem, assim. Eu nunca... Nunca... Tinha visto em ti... Tanta convicção. Ele falou bem, assim. Eu não acredito. Eu trouxe mais de dez versículos pra ti. Pra mostrar a minha convicção naquilo que eu tinha. Mas tu não mudou a tua. Ele falou... Agora eu vi. Convicção na tua parte. Daquilo que tu escolheu pra tua vida. Uma pessoa que te afrontava ali. Tava reconhecendo que agora tu tinha convicção. E ele, de uma certa forma, teve um tempo. Que, de uma certa forma, ele acabou me pedindo desculpa. Porque ele me mandava ler a Bíblia. Nas nossas primeiras conversas. Ele me mandava ler a Bíblia. E eu ouvia o conselho dele. Eu fui mesmo. Eu lia, eu procurava. E através... Deus agindo. Eu comecei a orar a Deus. E Deus agindo. Deus tocou nele pra ele ler a Bíblia. Porque ele acabou se tocando. Ele veio em mim e ele falou assim... Ana, eu percebi que eu tava mandando tu fazer algo que eu não fazia. E ele foi pra Bíblia. O meu irmão era batuqueiro. Ele leu a Bíblia e largou. Graças a Deus. Porque ele viu que era idolatria. Ele viu que muitas questões não eram sanadas. E eu glorifiquei a Deus. E aí foi onde eu vi que realmente... Olha, uma coisa tão simples. Transformou algo tão grandioso pra glória e honra do nome de Deus. Então, vamos ler os comentários? Vamos. Quer ler, irmã Meridiane? Lê aí pra nós, os irmãos que estão dialogados. Duda Rodrigues, paz, oração e união. Glória a Deus. Anderson Oliveira, paz, oração e união. Anderson Oliveira da Vila Gaúcha, glória a Deus. Quésia Rosa da Silva, paz, oração e união. Quésia, glória a Deus. A Genésio Dornelis, só tem um modo de andar como Jesus andou. E é ter e ser cheio do Espírito de Cristo. Tá aí o segredo. Aleluia. Recibe toda a nossa conversa aqui. Glória a Deus. Marilei Dornelis, glória a Deus. Cauã Oliveira, paz, oração e união. Paz, oração e união. Sede internacional na escuta. Deus abençoe mais uma programação da Superintendência da Juventude. Glória a Deus, Deus abençoe. Paola Cruz, paz dele senhor. É a Paola, nossa hermana. Ou glória. Paz, oração e união. Área, Quaraí, Rio Grande do Sul. Glória a Deus. Milton Chagua. Dios al frente. Acho que é assim que você pronuncia. Dara Camargo. E como, é como meu esposo sempre me fala. Quando comemos em um restaurante e a comida é boa, você sempre indica. Então, é a mesma coisa quando experimentamos coisas maravilhosas na presença de Deus. Exatamente. Aleluia. Mas, antes de tudo, a gente precisa experimentar para saber se é bom e recomendar para alguém. Aqui, o irmão Elias Daniel tinha respondido algo que a gente estava em dúvida das 3 mil almas. Eu quero realmente 3 mil almas. 3 mil almas. 3 mil almas. 2,37. Leiliane Cardoso. Glória a Deus. Que grande verdade. Paz, oração e união. Jaguaré, Espírito Santo. Eu quero ser imitador de Jesus. Aleluia. Então, irmão, só uma irmã disse que queria ser imitadora de Jesus. Glória a Deus. Paz, oração e união. Deus abençoe. Santa Catarina, Morro da Fumaça. Simone Geral de Gracie. Elias Daniel. A abnegação precede o seguir a Cristo. Com certeza. Glória a Deus. Michael Padilha. Glória a Deus. Com Michael. Glória a Deus. E, por último, vamos estar lendo aqui mais um comentário do irmão Elias. Precisamos, diante do mundo, ser diferentes e ter algo diferente. É verdade. E glória a Deus. São esses os comentários? São esses. A Estéria Escola, paz, oração e união da área Berceba. Os outros irmãos, paz, oração e união da área Soledade Rio Grande do Sul. Mônica Goulart. Glória a Deus. Michael Padilha. Maravilha. Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Glória a Deus. Matheus Gomes. Hashtag Deus na Frente. Jacob Izuti. Área pioneira. Glória a Deus. Caoa Oliveira. João 3,16. O exemplo de amor por nossas vidas. A alma dela viu a luz na vida das irmãs. Glória a Deus. Da irmã. É. São esses os comentários. Então, que Deus abençoe a cada um dos irmãos que comentaram, que estão nos assistindo. Continue aí conosco, que nesse momento nós vamos convidar nosso irmão Rafael, que vai estar fazendo uma oração e trazendo também uma palavra de Deus para os irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Deus na frente das batalhas, Deus conosco na fornalha, Deus na frente do seu povo se manifesta. Como um fogo, Deus na frente desta obra, que nos guarda até na cova, pra cumprir sua vontade, faz acalmar a tempestade. Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer. Oh, Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer acontecer. Deus na frente, Deus na frente. Deus na frente, Deus Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus Glória a Deus, a paz do Senhor, irmão Rafael Paz do Senhor, irmã Gostaria que o irmão fizesse uma oração pelo nosso superintendente da juventude, pastor Adriano Licidônio e sua família, que ele pede as nossas orações Nós percebemos que o inimigo se levanta muito contra a liderança, então nós estamos sempre orando pela nossa liderança, então o irmão pode orar E ore também pelos nossos videologados aqui, a todos que estão nos assistindo, amém? Amém Então oremos então, irmãos Pai nosso que estás nos céus Obrigado, Senhor, pelo poder, para que ele e de Pai amado que é a noite do Espírito Para ser, Senhor, usados nas tuas mãos, Senhor Assim, Senhor, como teu servo, Senhor Que assumiu, Senhor, esse departamento, Senhor Que assumiu esse compromisso, Senhor Esta responsabilidade, Senhor Que não é só, só não é só aqui, Senhor Não é só nesta terra Mas é uma responsabilidade, Senhor Que levará jovens, Senhor Famílias para a eternidade, Senhor Em nome de Jesus Cristo, fortalece, Senhor Em nome de Jesus, o teu servo, Senhor Ajuda ele, Senhor, em toda boa obra, Senhor Continua usando ele como vaso nas tuas mãos, Senhor Em nome de Jesus, livra ele do mal E guarda a sua família, Senhor Em nome de Jesus Cristo, Pai E oro também pelos pedidos, Senhor De oração que chegam até nós, Senhor Oro, Senhor, pelos que estão dialogados conosco, Senhor Pelos comentários, Senhor Por todos aqueles, Senhor, que querem realmente viver E andar como Cristo andou, Senhor Guarda eles, Senhor Cumpra a tua vontade em cada um, Senhor E nos livre do mal Em nome de Jesus, amém Irmão Rafael, que o irmão tenha a falar a respeito desse tema Tão importante, o andar com Jesus Glória a Deus Estava bom de ouvir, meus irmãos Glória a Deus Mas Deus chamou a gente Então vamos, não vamos negar essa tarefa Peço que quem pode abrir as suas Bíblias Abram em Romanos 8, 14 Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus Esses são filhos de Deus É como o irmão Agenésio comentou, né Que só uma maneira de ser De andar como Cristo andou E é estar cheio do Espírito Santo Isso é uma realidade Isso é uma grande verdade bíblica E também nós vivemos essa verdade, né Que quanto mais cheios do Espírito Santo Nós estamos, mais ouvimos a voz de Deus Mais começamos a imitar Cristo Por exemplo, eu conto uma experiência minha Que antes de eu ler os livros das escolas bíblicas Dominical Os livros do pastor Humberto Eu tinha uma certa atitude referente ao mundo Depois que eu aceitei Jesus Depois que ele me batizou com o Espírito Santo Eu via o mundo de uma outra forma Como eu não via mais antes Eu tinha uma certa atitude de agir com as pessoas Com as pessoas Referente às coisas de Deus Referente a tudo, no caso E eu sentia o amor de Deus Em todas essas áreas, entendeu Onde eu quero chegar Que eu estava imitando o Cristo E não sabia Porque eu estava no início da minha conversão Eu não sabia muito ler a Bíblia Não entendia muito Depois lendo mais a fundo Os livros do pastor Humberto Lendo a Bíblia Eu comecei a ver que as atitudes que eu tinha Depois que eu fui batizado com o Espírito Santo Claro, depois que eu renunciei Sabia o básico do Evangelho Depois que eu renunciei minhas vontades Amei o próximo, amei a Deus O básico, eu sabia o básico Eu comecei a ver que minhas atitudes Eram impulsionadas pelo Espírito Santo E eu não sabia Depois eu fui vendo Até Muitas pessoas me comentaram Não, mas tu já leu esse livro do pastor Humberto Não, nunca li Daí eles falavam Mas tu está falando a mesma coisa que ele É porque o Espírito é o mesmo Então não tem como a gente imitar Jesus Cristo Por isso que para o mundo parece impossível Porque eles não conhecem a Deus Não conhecem o Espírito Santo de Deus Então é impossível Eu posso declarar isso Que é impossível imitar Jesus Cristo Sem o Espírito de Deus Ele é prova disso Porque o ministério dele só começou Depois que ele foi cheio do Espírito Santo Depois que ele foi Transportado pelo Espírito Santo Até o deserto Para ser tentado pelo diabo O ministério de Jesus começou Quando ele foi cheio do Espírito Santo E com nós não vai ser diferente Ele disse que não nos deixaria órfãos É verdade Daria o consolador Até para nós sermos imitadores dele Então essa palavra que eu queria trazer Para os irmãos Queria trazer Aleluia Também que Queria dar uma Minha opinião Referente à Bíblia Que uma das áreas mais difíceis No servir a Jesus É realmente Negar a si mesmo Tomar a sua cruz E seguir após Jesus É realmente sofrer pelo Evangelho Apóstolo Paulo Chegava a falar para Timóteo Sofre comigo as aflições De Cristo Do Evangelho Que convite maravilhoso Minhas irmãs Um convite para sofrer Por Cristo Isso para o mundo É uma loucura Isso para o jovem É uma loucura Para as igrejas mundanas Isso é passado Isso ficou naquele tempo Das igrejas primitivas Por isso que Deus Levantou uma juventude santa Por isso que Deus Levantou um ministério Restauração Novamente para pregar A verdade Para pregar a santidade Para trazer novamente Os princípios Das igrejas primitivas Lá atrás Que é o Espírito Santo De Deus Então eles acham loucura isso E eu decidi trazer Aqui na Bíblia Aqueles que podem Abrir suas Bíblias Em Mateus 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 27 Versículo 34 Deram-lhe a beber Vinho misturado Com fé Mas ele provando Não quis beber Com certeza Ele já tinha sentido Todas as dores Tanto espirituais Na alma Quanto físicas Do que ele ia passar Tanto que até Para Jesus Foi difícil Ele perguntou Para Deus Deus Se for possível Passa de mim Esse cálice Mas no final Ele entendeu Que o amor de Deus Era muito maior Do que a sua vontade Do que as coisas Que Deus tinha Era muito maior Do que ele poderia Do que ele poderia Querer na sua própria vontade Ele reconheceu isso Como perfeito Como filho de Deus E aqui nessa passagem Pode falar Não Naquele momento Que foi Extremamente difícil Para Jesus Que ele disse Se for possível Passe de mim esse cálice Mas contudo Seja feita a tua vontade A tua vontade Então Jesus Ele A sua vida inteira Ele Focou O seu ministério Em fazer a vontade Do pai É verdade E é isso que Nós precisamos Aprender com Jesus É verdade A fazer a vontade De Deus Por mais que muitas vezes Pareça difícil Mas nós precisamos Fazer É como ele diz Na sua palavra Eu conheço uma comida Ele diz para os seus discípulos Que vocês não conhecem Que o mundo não conhece Exatamente Essa comida se chama Fazer a vontade de Deus E como eu estava Olhando aqui Na palavra de Deus Eles tentaram dar vinho Misturado com fel Para Jesus E era um costume Que eles Os soldados romanos Eles tinham Para quem Ia ser crucificado Eles davam vinho E o fel Era um tipo Uma espécie de veneno Até o salmista Diz Me deram fel Para o mantimento E na minha sede Me deram vinagre Ele profetizou A crucificação de Jesus Toda a bíblia Apontando para Jesus Como as irmãs Estavam pregando Aqui Estavam conversando E o fel Esse fel Essa espécie de veneno Ele tinha um efeito Minhas irmãs Eles tinham um efeito Meus irmãos Ele diminuía As dores Ele era como Um analgésico Um analgésico Que eles tinham Naquele tempo Para quem ia ser crucificado Para morrer mais rápido Para ser envenenado Para não sentir tanta dor ali Mas Jesus Ele preferiu Sofrer por nós Não bastou Ele ser crucificado Ele sabia Que esse sofrimento Que esse sangue Que ele iria derramar Tinha um preço altíssimo Ele sabia Quantos iam Aleluia Ser salvo por este sangue Por esta dor Por este sofrimento E ele sabia Que este sofrimento Que ele teve na cruz Iria impulsionar Muitos jovens A negar o mundo A negar Os prazeres da carne E ter prazer E ter a convicção E ter a certeza E por sua própria vontade Talvez querendo a vontade de Deus Querer sofrer Pelo evangelho Como Timóteo Como apóstolo Paulo Como os apóstolos Sofrer pelo evangelho Porque Jesus Nos dá essa lição Então não basta Só apenas Nos negar Mas é necessário Sofrer pelo evangelho Glória a Deus Essa palavra que eu queria trazer Para os irmãos Glória a Deus E o irmão Rafael Tem algum testemunho Algum exemplo Com a própria vida Em questão As palavras Que o irmão acabou de trazer Na questão De ser diferente De ser como Jesus Cinco minutos Vou tentar fazer um milagre Glória a Deus Com certeza tenho Referente a trabalho Referente a Referente a Todas as áreas da vida E o maior impacto Muitas vezes Estar No viver Como as irmãs Estavam pregando Eu ganhei Alma de Pela misericórdia E a atenção De muitas almas De muitas Muitos amigos Muitos familiares Vivendo Me transformando Deixando a palavra Me transformar Porque muitas vezes A gente não tem oportunidade De pregar para uma pessoa Mas uma simples Atitude nossa Que tem amor Que tem a palavra de Deus Que nós lembramos Jesus faria isso Com certeza Ele está vivendo isso Que mais do que viver E a pessoa E eu ganhei almas Minha família Está indo para Jesus Vendo a mudança em mim Então o que eu tenho Para os irmãos É vivam a palavra Não apenas leiam Nem apenas pregam É como eu sempre digo Se tu tem uma Tu tem uma receita Não uma receita Mas se tu tem um manual Um manual É como eu digo Para o meu avô Que ele não acredita muito Na bíblia Se tu tem um manual De como se montar Uma bicicleta Mas tu já decorou Todo aquele manual Mas tu nunca colocou Em prática A montagem Daquela bicicleta Esse manual Vai ser só Mais umas letras Na tua mão Não vai ter poder algum Porque tu não Efetuou aquilo Tu não pôs em prática É como eu disse para ele A bíblia É a mesma coisa Ela é um manual Do crente Ela é um manual De quem quer ser salvo Se tu apenas Só ler ela Ela não vai ter poder nenhum Mas se tu viver Colocar em prática A palavra de Deus Jesus Cristo Vai ver o poder de Deus Na tua vida Vai ser diferente É verdade Vai ser algo Transformador Na nossa vida É verdade A gente colocar em prática Verdadeiramente Aquilo que está escrito Na palavra de Deus Glória a Deus Exatamente Glória a Deus Não sermos só ouvintes Mas praticantes Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Aqui em João Capítulo 8 E versículo 12 Está escrito assim Falou-lhes Põe Jesus Outra vez Dizendo Eu sou a luz do mundo Quem me segue Não andará em trevas Mas terá a luz Da vida Então Irmãos Queiram ter a luz Da vida Então Seguir Jesus Tem um preço sim A gente tem que renunciar As nossas vontades Mas você vai ter a luz Da vida Você vai ter Jesus Ao seu lado Em todo momento Te guiando Te mostrando o caminho certo Te auxiliando Você nunca vai estar só Por mais que muitas vezes Pareça que nós estamos sozinhos Sozinhos em determinadas situações Deus está sempre do nosso lado Está sempre nos dando auxílio Nos ajudando E nos guiando Para que nós sejamos Luz do mundo Para que nós sejamos O sal da terra Glória a Deus Os irmãos Os irmãos têm mais algo A acrescentar Nada mais Glória a Deus Então nós Agradecemos A todos Que nos acompanharam Até aqui Deixamos essa reflexão Para os irmãos Essa reflexão De ser mais parecido Com Jesus Todos os dias Ser um pouquinho Mais parecido Com Jesus Nos esforçar Rever nossas atitudes Nossa forma de pensar Nossa forma de agir Para ser mais parecido Com Jesus Em todas as áreas Da nossa vida Não importa Onde estejamos Sejamos luz Sejamos aquilo Que Jesus quer Que nós sejamos Que nós Venhamos fazer a diferença Realmente Se nós somos A geração eleita Nós somos escolhidos Nós somos chamados E capacitados Para fazer a vontade de Deus Glória a Deus Irmãos Glória a Deus Não podemos terminar Esse programa Sem dizer o lema Da juventude Qual é o nosso lema? O Deus na frente Geração eleita O nosso lema é Deus na frente Deus abençoe Aleluia Obrigada Com nosso Deus na frente Nada pode nos deter Deus na frente das batalhas Deus conosco na fornalha Deus na frente do seu povo Se manifesta Deus na frente do seu povo Deus na frente do seu povo Meu cara é novamente Deus na frente do seu povo Que seja nosotros